Gente, hoje eu 17 dias tomando esse produto da OmniLife e 16 dias feito a cirurgia de osteoplastia. Estou me sentindo muito bem, graças a Deus minha cicatrização tá ótima, tô muito feliz. Eu tomava corticoide, né, eu prevenção, não tô tomando, desde que comecei a tomar os suplementos, então só tô tomando os suplementos. E, graças a Deus, tô me sentindo muito bem. Já tô conseguindo andar, andando sem dificuldade, né, assim, dói, né, mas consigo andar, graças a Deus, né. Minha cicatrização tá perfeita, já trezei os pontos. Já trezei os pontos da cirurgia, tá bem desinflamada, né, ó, consigo mexer a perna, graças a Deus. E agradeço a Deus ter conhecido os produtos da OmniLife, né, porque tá me ajudando muito, né, na minha recuperação. E aí E aí